Eu vou bater uma Ea pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma Ea pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar é o caso Vamos buscar de amar só com teu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar é o caso Vamos buscar de amar só com teu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar é o caso Vamos buscar de amar só com teu e você E aí 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 É o DG É o DG E o baque da baque da baque da baque da baque não estragou Só bebê, pois, e vieras E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona aqui, loirinha de olho azul, e o impasse é o pai dela Só porque sou neguinho, moro num barra aqui, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma areia pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma areia pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar só porque eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar só porque eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar só porque eu e você Eu já tenho uma riqueza que é você